Achei Jesus Inexplicável Os meus pecados espiou Ó sangue do Cordeiro As minhas trevas dissipou De Deus eu sou o herdeiro Jesus muito longe me buscou Perdido eu estava E do pecado me salvou O qual me atormentava Pertenço ao meu bom Redentor Ao meu melhor amigo Que me livrou de tanta dor E sempre está comigo Ó que prazer Jesus é meu amado Do Salvador eu quero ser Um servo consagrado Pois já me deu a salvação Que nos foi prometida Ao meu cansado coração Encheu de nova vida Desejo ao meu Jesus louvar Em doce harmonia Em Cristo tudo fui achar Pois tudo carecia E sem cessar O Salvador Me ama eternamente O que direi a tal amor Te amo eternamente Te amo eternamente Eu serei que te amo Eu serei que te amo Eu serei que te amo Eu serei que te amo